O Giraldo pediu pra você falar alguma coisa sobre o uso da jurema pra cura agora. A bebida. Não sei se ele tá mal bebida ou do culto à jurema em si, né? A jurema, o culto em si, ele é um culto que trabalha muito a cura. Ele trabalha muito a cura física, espiritual, mental. Quantas pessoas chegam no nosso terreiro com problema de ansiedade, com problema de depressão. Senta ali com o mestre, senta ali com a mestra, tem um papo. O mestre entende o que tá acontecendo, porque às vezes as pessoas estão depressivas, mas estão sorrindo pra todo mundo. Só que ali por trás tem um espírito que tá vendo além. Sim. Então o espírito senta, conversa, bate um papo e traz muita cura. Esses dias mesmo eu tive um relato na minha casa, de uma filha minha. Ela deixou muito bem claro, quem quiser eu mostro os laudos. Ela tem muitos laudos. Ela foi passar no médico um tempo desse atrás, ela tava suspeita de câncer no ovário. Tava suspeita dos nódulos, de uns tumores. Ela tava toda estragada, vamos colocar assim. E através de um ato de jurema chamado a sementação, que é a semente que foi no braço. O mestre da casa, o Sr. José Printa pediu pra ela fazer. Ela fez esses atos. Três dias de atos na minha casa, sexta, sábado e domingo. Na terça-feira ela foi no médico. Ela tem um laudo lá de cura. Não contém nada. E ela traz, mostra pra quem quiser. Tá lá. Então a jurema, ela traz essas curas. Ela também tem essa parte boa. Só que o mestre, a mestra, pras pessoas não tem que entender, que também não é bonzinho. Não é maldoso. É que a regra moral é... Depende do que eu procuro. O mestre jamais vai olhar pra sua cara e vai querer te fazer o mal. Só vai te fazer o mal se você procurar pra ele te fazer. Só vai te fazer o bem se ele procurar pra fazer. Porque você também que procura o que você quer, né? Não, o que você quer. Não tem isso. Sobre até esse ponto que você falou de você receber demanda e tal. E o Daniel, você conhece? Qual o Daniel? MC. Daniel é MC? MC Daniel. Ah, o funkeiro? O que é famoso? Conheço de... Assim, que o genécio traz tudo, né? O que você acha dele? Então, ele é muito visado, né? A fama... A fama te traz muitos olhares. Tanto os olhares de pessoas que te admiram, como a grande maioria até te vê por baixo. As pessoas não são felizes em te ver feliz. Elas são felizes em te ver tristes. Elas são felizes em te ver dependente dela. As pessoas fazem... O ser humano é assim. Não são todos. Mas a grande maioria é assim. Vocês têm um estúdio de vocês aqui, ó. Eu garanto que quando vocês começaram a montar aqui, muitas pessoas diziam que não ia dar certo. Mas a gente não achava... E vocês insistiram e fizeram. Pois é. E fizeram. Mas muitas pessoas de abaixo nas costas de vocês falaram, tá vendo? Mas por trás tá ali, ó. Tem até hoje, parceiro. Sim. É o ser humano. A mesma mão que te abraça é a que te punhala. Exatamente. Exatamente. É. É. Pra apoiar lá, tem que estar abraçado nas costas, né? Exatamente. Bom, tem que vir. Existe uma cantiga na Jurema, quando a gente vai cantar pra rezar o vinho de Jurema, que fala que todo juremeiro tem que ficar esperto à traição. Todo juremeiro tem que ficar esperto à traição. Porque a traição, ela tá em qualquer culto. É uma cantiga de Jurema que a gente reza, quando vai rezar o vinho, a gente deixa muito bem claro. Que é pro juremeiro, acorda. Nem todo mundo que te beija até teu bem. Igual diz a cantiga de que banda, cobra verde jararaca se criar no meu jardim. Pela frente me abraça e por de trás fala de mim. É assim. Não tem como fugir disso. Cabe a gente ficar esperto. Então, aí tá vendo, o pessoal fica falando, ó. Ah, você fala do MC Daniel perguntando pra todo mundo, não quer danada. Deu assunto hoje, aí? Deu polêmica com ele hoje? Não, não. Não, eu tô do convidado com o Felipe. Quem falou isso aí? Não, o pessoal sempre fala que, tipo... Critica? Não, não critica, mas fala que pergunta, pra zoar. Tá vendo? Hoje deu assunto, você foi falando sobre... A intenção não é só zoar, a intenção é também que nem hoje... A gente já desenrolou no assunto, né? É um menino que tem fama, fama atrás o quê? Fama atrás, não tem isso. Eu conheço várias pessoas que me procuram no culto de que banda, famosos, ocultos ali, que não quer ser exposto, que querem muita fama, que querem derrubar outras pessoas. Que é do mesmo segmento. Porque talvez aquela pessoa tá roubando o meu brilho. É que na quimbanda o pessoal procura mais mesmo. A quimbanda é o ponto da magia negra, de fato. Lá no Nordeste... Eu vou entrar. Vou entrar, vou entrar. Vai chegar lá. Porque o Guilherme Bortoloto tinha feito uma pergunta... Tem do Diamba primeiro lá, pô. Então, o Diamba ele... Mandei. Olha aí, pô. Ele quer saber se você conhece o Beto de Xangô, se eu não me engano. Beto de Xangô. Gente, eu conheço... Muita gente... Beto de Xangô, Juremeiro da Paraíba. Conheço, pessoalmente não, mas conheço. Ele faz um grande trabalho de Jurema na Paraíba. Conheço sim. Conheço sim. Continua lá com o trabalho. Continua. Ele tem um trabalho muito forte de Jurema na Paraíba. Ela é uma das pessoas que mantém a tradição da Jurema Sagrada muito à risca. Tem muitos Juremeiros bons no Nordeste. Tem muitos Juremeiros bons aqui em São Paulo. Muitos. Por isso que ela se mantém tão viva ainda, Jurema. Se mantém viva. Graças a essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. Porque também tem cada Juremeiro... É um Juremeiro somado no Google. Ah, é foda. Tem. Como toda religião. Sim, sim. Não tem como. Eu vou fazer a pergunta que eu tô achando. Guilherme, manda de novo aí, tá? A Jessie Crow fala aqui. É possível uma Jurema sem envolver o cristianismo? Tendo em vista que a Jurema tem sua raiz nas práticas ritualísticas indígenas. Sou nordestino e tenho descendência indígena. Se você for... Hoje em dia existe um movimento no Nordeste de alguns Juremeiros que estão tentando tirar o cristianismo da Jurema e extinguir. Só que, pra você tocar a Jurema como era antigamente, na pagelância tradicional, você tem que rezar, louvar, cantar tudo em Tupi-Guarani. Quem entende? Quem sabe? Você pode falar uma, duas, três palavras ali. Agora, tudo... Tudo... Não tem como. Não existe. Se o próprio mestre, quando desce em terra, fala Quem pode mais que Deus? Mais do que Deus, ninguém. Se o próprio mestre, irmão mestre José Pinita, quando tá em terra, fala Meu padrinho, Padre Cício, que te abençoe. Se o próprio mestre tá trazendo o cristianismo de uma forma popular nordestina, tá? Sim. Como é que a gente vai tirar? Respeito quem tá fazendo isso, mas não sei como eles estão fazendo. É, porque pode ser que no futuro a ancestralidade, que vai ser outra, consiga realmente trabalhar com uma forma que o cristianismo não entre. Mas a ancestralidade agora, que trabalha junto da Jurema, ela foi criada em cima disso. Em cima disso. Se você tira o cristianismo ali da Jurema, você descaracteriza. Se você tira uma religião sua, então pode. Então eu criei uma religião. Você não pode dizer que é catibó a Jurema. Não pode. É uma coisa eu falar que eu cultuo orixá sem orixá. Não tem como se caracterizar. Mas acabou que eu vou fazer uma pergunta que vai ser interessante quando a gente tá na Quimbana. O Caio mandou aqui uma pergunta. Qualquer pessoa pode se tornar juremeiro ou juremeira, ou é necessário haver um ancestral direto que possibilite essa conexão e retorno ancestral? Todos nós, qualquer pessoa pode se tornar juremeiro. Porque todos nós somos brasileiros. Todos nós trazemos sangue indígena na nossa veia. Todo mundo, homem, mulher, criança, velho, idoso, pode se tornar juremeiro. Basta conhecer uma casa de Jurema e adentrar. Um europeu não consegue? Consegue, consegue, porque a Jurema, por ser religião, ela tá aberta a tudo. A tudo. Se não fosse assim, a gente não poderia cultuar o orixá, que é africano. O brasileiro não cultua? Sim, sim. Ah, mas ele tem descendência? Tem, porque se espalhou. O brasileiro é isso, né? É a mistura de raças e povos. A mistura de nação, né? É brasileiro. A mistura de raças e povos.